Música Tá bom, gente Nós tivemos também no partido Um outro tipo de paz Chamava-se Amoladinho O que o Tantinho vai fazer agora? Música Eu vou chorar, meu bem Não chora Eu vou chorar, meu bem Não chora Eu vou chorar, meu bem Não chora Mas eu vou chorar, meu bem Não chora Eu vou Não chora Não chora Não chora Eu vou chorar, meu bem Não chora Eu vou chorar, meu bem Não chora Eu vou Não chora Não chora Eu vou Não chora Não chora Não chora Não chora Não chora É quem luta por dentro Não chora É quem luta por dentro Não chora Mas eu vou chorar, meu bem Não chora Não chora Eu vou Não chora Eu vou chorar, meu bem, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Eu acho que o Partido Alto é uma música de... pequena e de comunicação, comunicação imediata. É uma coisa que se fala pouco e se diz muita coisa. Mas eu entendo que o Partido Alto é uma variante do samba, é um samba em compasso mais lento, porque eu acho gostoso o ritmo do Partido Alto, o ritmo do Partido Alto tradicional onde os sambistas improvisavam, porque você sabe que existem muitos sambistas aí que não improvisam, não tem a facilidade de improvisar, né? O que que vem na tua cabeça assim, Samba de Alto? O seguinte, o Partido Alto justamente foi o princípio do samba que veio da Bahia aqui para o Rio e que chamava-se Batucada. Então, os cobras, os aepas e o que tal, o Flam Brancura, Baiani e outros mais, Baiani e outros mais, Paulo da Portela... O Paulo, o Paulo disse do Paulo da Portela mesmo, viu? Quando eu era criança em Quintino, que morava em Quintino, que eu nasci com gente dentro, ia lá em casa cantar com meu pai, pra conversar com meu pai, não era fácil, perto rico. Perguntou o Vélio Candeia, eu quero fazer uma coisa assim, eu tenho o palco meu, o bate-bufo do Catelefofo de Sinhar, porque o angul do Rodolfo Delmofo, no bate-bufo do Catelefofo, naquele dia, ninguém podia chegar, lá ninguém mais se entendia, todo mundo queria brigar, o angul de Rodolfo Delmofo e a rapaziada queria arrancar, acabou o Sinhar Alvoroço, o bate-bufo de Sinhar. Mas roupa pra ninguém, isso que a meio de pobre ia lá, apagou uns bagulhos lá, o sapato meio furado, onde ele bate a sola, acorde e tudo, então quer dizer que o que enche juda agora, não é mais mulamba, é capir. Ai, quem será de mim? É, mas isso aí, não, o que eu tô falando é o seguinte, isso aí, era o samba que não se fazia antigamente, quer dizer, o samba que só tinha a primeira, na segunda é negro que ficava versando, eu queria ver uma coisa mesmo de partido alto mesmo, sabe, um refrãozinho realmente de partido alto, sabe, é que pra dar base pra negro ficar dizendo de merda também. é uma coisa assim, mas é o samba que não tem. Vamos conversar o partido, partido de coração, o nome desse partido é Limoeira-Limão, Paralto, né. Pies unido! E lá praia muito forte, na casa da Conceição... Lá eu tonei, eu tonei o verdadeiro limão, ô limão Ô limonê, ô limão, ô limonê, ô limão O pagode sumando a ceia está melhor como o sabão Pra complementar, tem batida de limão, ô limão Ô limonê, ô limão, ô limonê, ô limonê, ô limonê O pagode sumando a ceia está melhor como o limão Ô limonê, ô limonê, ô limonê O pagode sumando a ceia está melhor como o sabão Eu cheguei aqui agora, depois já no limonê O pagode sumando a ceia está melhor como o sabão O pagode sumando a ceia está melhor como o sabão O pagode sumando a ceia está melhor como o sabão O pagode sumando a ceia está melhor como o sabão O pagode sumando a ceia está melhor como o sabão O pagode sumando a ceia está melhor como o sabão O pagode sumando a ceia está melhor como o sabão O pagode sumando a ceia está melhor como o sabão O pagode sumando a ceia está melhor como o sabão Eu não quero os teus carinhos, Prefiro viver nas matas, Vamos viver o passarinho. Agora vou embora, Ninguém vai dizer que não, Se o vantinho torna o samba, Veja como o samba fica bom. Vou embora, Vou embora, Vou embora. A roda de partido é um momento de liberdade. O partideiro A roda de partido é um momento de liberdade, Obrigado.